E aí galera, afim de vender ou então comprar algum jogo, dá uma olhada lá na G2A que é um mercado de gamer pra gamer. Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas maneiras de melhorar o seu jogo de Scorpion, beleza? Isso não é um tutorial de combos, ok? Isso não é um tutorial de combos. E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que você ainda pode fazer com o Scorpion mesmo depois do nerf, beleza? O nerf do Scorpion é basicamente isso aqui, ó. Presta atenção, olha o que vai acontecer. É, se bem que dessa vez aqui... Ah, não é isso não, é isso aqui, ó. Ó, por exemplo. Ó, ó, agora. Antes era possível esse teleporte aí, agora não é mais, beleza? O personagem tá caindo mais rápido depois dos golpes do Scorpion. Mas isso é claro, afeta o gameplay dele, afeta a possibilidade de combos dele com o teleporte que tá muito bom nesse jogo aqui. Mas, é, não anula o personagem, ele continua sendo um dos melhores personagens desse jogo. Eu escolhi aqui a variação infernal, porque na minha opinião, é, não é que dá mais dano, não depois do nerf pelo menos. Mas, é, é uma que, é uma, é uma variação que tem muito recurso, galera. Vamos começar por esses recursos aí que eu tô falando. É o seguinte, o Scorpion tem esse golpe aqui, ó, baixo de bola, olha isso. Olha, olha a distância que isso vai, galera, olha só. É a melhor, é um... Bom, até agora, pra mim, é a melhor catucada que tem no jogo, porque pega simplesmente muito longe. Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Olha a distância que eu tô, e eu consigo bater nele com baixo de bola. É muito chato esse golpe aqui, galera. E é totalmente safe, tá? Você tem que, você tem que errar, e o cara tem que ser muito ágil pra punir, tá? Muito bom esse ataque aqui. Na verdade, o Scorpion é todo muito safe. Os golpes dele são todos muito rápidos, tão vendo? Mesmo de perto, são muito rápidos, tá vendo? E ele é muito chato. Todos os startups dele também são muito rápidos e muito, muito safe também. É, ele tem, no entanto, um probleminha que todos são, são médios, tá? É, não tem nada aqui que tenha um, um combo que possa usar o overhead. Esse aqui até pode, ó, tá vendo? Mas é perigoso, porque se o oponente defender, é, ele vai defender também, é, invariavelmente o seu, seu arpão. E aí, fudeu, vai ficar totalmente aberto, é perigoso, tá? Também tem esse aqui. Esse é um pouco melhor, porque, eita. Esse é um pouco melhor, porque começa, começa muito rápido, tá vendo? É o traz-x esse aqui, ó. Começa muito rápido, tá? Mas, pra qualquer uma dessas, dessas coisas aqui, eu preferiria dar o combo do troço. Na verdade, é, esse aqui, ó. Traz-x, triângulo, frente-triângulo, ó. Esse combo aqui é muito legal, dá 14% de dano. Muito simples, ó. Começa embaixo e termina por cima. O teu oponente tem que ser ágil pra defender, tá? É claro, se ele conhecer os corpos, ele vai saber defender isso aqui. Outra coisa da variação infernal é essa parada aqui, ó. Essa magia aqui com quadrado, e ser pra trás com quadrado, ele vai chamar um por trás, que é no médio. Isso aqui é pra você usar de longe, tá? Tem o ser pra trás com triângulo, que vem de cima. Também, basicamente, pra ser utilizado de longe. E esse daqui, só dá pra defender abaixado. Você pode utilizar isso daqui, pra você, se for de longe, ou até em combos também, beleza? Vamos brincar um pouquinho, olha só isso aqui, ó. Tá vendo? Combo, olha lá, ó. Viu? Ficou bem simples aqui. Combina com muitas coisas isso aí, olha. Tá vendo? Mas acho que o melhor sinergia é isso aqui. É o quadrado, triângulo, quadrado, triângulo, x e a magia, ó. Tá vendo? É, tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês que é importante, que é o seguinte. Esse troço só pega se for a primeira parte do seu combo. Olha só. Preste atenção. Ah, merda. Falhou. Puts. Ó, vou fazer, ó. Não pega, tá vendo? Só pega se aquilo ali foi a primeira parte do seu combo, ok? Então tem que ficar esperto nisso aí. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais alguns recursos do Scorpion. Eu não sei se todos vocês estão ligados, mas olha só o que o Scorpion é capaz de fazer. Vocês viram que eu teleportei e não bati? Pois é, ó. Tá vendo? Mas isso, isso ajuda bastante aí. Isso principalmente quando o teu oponente vai esperando que você teleporte. Por exemplo, um teleporte esplanado, ó. Tô aqui. Vou dar um teleporte cara de pau, ó. Tá vendo? Qual é a vantagem disso? É essa daqui, ó. Vamos dizer que o seu oponente esteja na cara de pau. Você sabe que ele tá esperando um teleporte pra poder defender e punir. Você pode fazer isso aqui, ó. Você pode cancelar e agarrar. Que ele vai tá esperando o hit do teu teleporte. Que não aconteceu. E você pode agarrar, se você for rápido, tá? Não esperar esse tempo todo que eu esperei aqui agora, não. Ó, vou fazer de novo. Tá vendo? Bom, mas isso não é de graça, galera. Repara que ele garra toda a minha barra de estamina. Que é aquela que fica embaixo da vida ali. E é a que eu tô gastando agora pra correr. Viram? Pois é. Esse teleporte, ele gasta toda aquela barra ali, ó. Tá vendo? Ele é feito com o comando normal do teleporte. Deixar o pra baixo apertado. Tem uma outra coisa também, que é pra você sair de perto do oponente, ó. Como aí? Também gasta a barra toda. Ele vai dar um teleporte pra longe. Mas gasta a barra todinha. Isso daqui é o mesmo comando. É o C pra trás com o X. Mas aí você aperta pra frente. Ó. No que que isso aqui é útil? Isso aqui é útil pra você, ó. Obviamente, tomar a distância do seu oponente. E aí poder fazer essas coisas aqui. Que são características do infernal, beleza? Que as outras variações do Scorpion, elas são mais porradeiras. Quer dizer, essa aqui também é. Mas essa daqui tem esse recurso de ficar sufocando o cara. Enchendo o saco do cara com esses ataques chatos aqui. Certo? Pois é. Outra coisa que vocês podem ficar espertos aqui também. No Scorpion, é o seguinte. Ele tem esse ataque aqui também, ó. Um ataque relativamente rápido. É por cima, tá? Muito bom de você combar com isso daqui, ó. Caiu. Aí eu começo por baixo, tá vendo? O cara vai ficar abaixando embaixo. Defendendo embaixo ali, ó. Toma isso aqui. Tá vendo? E a não ser que o cara tenha um end-up bom. Ele tá fudido. Ele vai ficar... Tá fudido não. Mas ele vai ficar, né? Sofrendo pra descobrir onde é que você vai bater aqui com o teu personagem. Com o Scorpion, tá? Já que banda... A banda do Scorpion aí deixa ele bem vulnerável. Se o oponente defender. Beleza? Então tá. Vamos ver aqui algum combinho do Scorpion. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui um combo bem fácil do Scorpion. Que é também bem chato. Olha. Simples. 23% de dano. Eu fiz. Voadora, ser pra trás com o X e gancho. Simplesmente isso, ó. Não tem como errar isso. Tá vendo? Olha aí. Pode ser feito dessa maneira aqui também, ó. Ai, merda. Pera aí. É assim, ó. Tá mesmo dano. Tá vendo? Mesmo dano. Mas esse aqui é mais bonito. É aquele combo que eu falei pra vocês. É o combo que eu mais gosto do Scorpion. Claro, pra sufocar. Não pra estender o combo, porque aí não dá. Tá? A gente pode fazer um combo mais extenso assim, ó. Merda. Pera aí. Não, idiota. Assim. Isso. Ai, não chamou o arpão. Deixa eu fazer. E... Foi. 32% de dano. Eu não usei o arpão. Eu poderia ter usado o arpão aqui, por exemplo. Olha. Quer dizer. Dá pra usar assim. Assim. Ai, errei. Não acredito que errei em Salvador. Vai. Caralho. Não chamou o arpão diabo. Foi. Foi. Mas agora provavelmente o teleporte não vai pegar. Viu? Na verdade eu cancelei o teleporte, não foi? Eu acho que eu cancelei o teleporte. Vamos tentar de novo. Pegou sim. 32% de dano. Não. Pera aí. Eu tô chamando o teleporte? Agora eu não lembro. Teleporte não, o arpão. Véi. Ai. Acho que ia dar 32% mesmo. Não, capeta. Errei. Errei. Errei ou não pega? Não sei. Deixa eu tentar de novo aqui. Esse nerf atrapalhou bastante porque agora o personagem cai muito rápido. O inimigo, né? Vem. Aí já não pega mais. É, eu tô ligado. Vem. Vem. Aí pegou 31%. Não vale a pena. Vocês perceberam que eu bati mais. E o meu combo deu menos dano. Certo? Por causa disso aqui, ó. Olha só. É... Olha quanto dá um gancho puro, ó. 14%. Agora, olha o gancho depois do arpão. 9,24%. Os dois hits vai dar menos que o gancho puro, tá vendo? Então, não vale mais a pena usar o arpão pra estender o seu combo. O arpão, na verdade, ficou igual a bola de gelo do Sub-Zero. Aquele golpe do Scorpion, que é o golpe mais famoso dele. Mas que você não vai usar porque é uma merda, entendeu? Então, se você tiver que fazer um combo que imobilize o personagem, prefira isso aqui, ó. Certo? Porque, olha só. Vou dar o gancho. Agora eu vou prender e dar o gancho. 10,5% de dano. Continua dando a mesma coisa. Só que, pelo menos, isso aqui imobilizou. Tá vendo? Não sei se vale a pena também botar... Vale a pena botar no combo porque meio que... Vamos ver, vamos ver. Calma aí. Vamos ver. 28%. Outro dá 32%. Então, vale a pena sim. Ó. É. Então, vale a pena. O que não vale a pena é usar o arpão, que realmente enfraquece muito o combo. Olha. Só o combo dá 14 com o arpão dá 12. Então, é isso aí. Né? Tem... Vamos parar de usar esse arpão aqui. Bem, galera. Então, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Dá o like no vídeo, adiciona os favoritos, beleza? É... Dá uma olhada também aqui na descrição, que tem sempre alguma coisa interessante lá pra dar uma olhada. Falou? Então, é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.